O que é organização para o casal, para a vida conjugal? A organização, ela deve ser a bandeira do casal. Anote isso. A bandeira do casal. Um casal que seja bem organizado, independente se você que tem um TDAH que tá me assistindo, ou você é a pessoa neurotípica, a organização, ela tem que estar ainda mais presente nos casais com pessoas com TDAH. Seja um, seja o outro, ou seja os dois com TDAH principalmente, beleza? E isso é pra tudo. De agora em diante, eu quero que vocês dois, ou quem estiver me assistindo, listem áreas que vocês devem se organizar. Primeira coisa, a organização espacial da casa. Ela é importantíssima. Então é importante que você tenha o lugar certo pra roupa suja, pros sapatos quando você chega em casa, pros livros da estante. Tudo isso que você deixa meio solto por aí, além de ter o problema de um dia você poder esquecer, é importante que você mantenha sempre uma rotina de deixar no mesmo lugar. Esse tipo de organização, ele evita até discussões no casal, né? Também com relação à sua organização, por exemplo. Uma coisa que eu costumava ter muito problema em me organizar era com a roupa suja. Então eu terminei de usar uma blusa e eu pensava assim, não, essa roupa aqui eu acho que eu consigo usar mais algumas vezes, sei lá, essa bermuda, essa camiseta dá pra usar mais uma vez. E isso acaba poluindo a casa, né? Você perde a organização espacial do que você tem. Com o TDAH nós somos muito visuais, a grande maioria de nós, né? Embora cada um tenha o seu aspecto principal, mas nós somos bastante visuais. Então você tem uma ordem pra você colocar as coisas e se você não tem ainda, você criar isso, criar esse hábito, vai facilitar muito a vida de vocês. Também é importante vocês verem como organizar a rotina de vocês. Ter uma rotina com relação ao trabalho, com relação aos estudos, até pra que você consiga encaixar também a vida a dois, porque eu sei que muitos de vocês que são TDAH, que são empreendedores ou que têm jornada dupla de alguma forma, vocês acabam ficando muito hiperfocados com relação ao profissional de vocês, com relação ao trabalho, né? E muitas vezes você acaba esquecendo dos outros pilares, que é por exemplo, vamos supor que são três pilares, são mais, tá? Mas vamos botar os três principais pilares aqui, que seriam o trabalho, os estudos, pra quem quer se aprimorar ou quem ainda tá na faculdade de alguma forma e a vida pessoal, que é a família e o relacionamento que você tem aí, tá? Sua namorada, sua esposa, o marido, o namorado, enfim. É importante que você tenha esse pilar bem definido, que você separe os dias da semana, se não for diariamente, qual é o dia que você vai fazer, né? A gente vai ter essa divisão, porque isso melhora a qualidade de vida como um todo. Inclusive você que é TDAH e você tá me ouvindo aqui, talvez se identificando com o que eu tô falando, total ou parcialmente, se você percebe que você anda focando muito, por exemplo, no trabalho e no estudo, e acaba não sobrando muito tempo pra questão do relacionamento, saiba que isso cobra um preço. Às vezes a tua companheira, deurotípica, no exemplo, já se queixou, já falou, olha, pô, não tá legal, não tô curtindo, a gente tá há muito tempo focado em outras coisas e não tá se dedicando tanto a gente. Então isso é um sinal que você não deve ignorar. Todo alarme no relacionamento, ele precisa ser visto. Todo alarme que der, seja que você der ou a outra pessoa der, principalmente a pessoa neurotípica, por que que eu falo isso? Não é porque o que você fala não tem importância, mas a pessoa neurotípica, ela dá os alarmes e por ser neurotípica, ela tem naturalmente um pouco mais de simancol que a gente, tá? Não tô dizendo que a gente é sem noção também, eu tô falando que a capacidade de enxergar lá na frente, a capacidade de entender o que que tá por vir, de entender uma situação ruim, crônica, que você ainda não pegou, ainda não se tocou. Então é importante você manter essa organização com relação à rotina também, trabalho e estudos. E digo mais, com relação a como você se organiza dentro do trabalho também, tá? Ou seja, até pra você não trazer trabalho pra casa. Se organize no trabalho, ou você tá no home office, ou você tá em alguma empresa aí presencialmente, ou mesmo na sua empresa, tá? E você deve organizar as suas coisas, a sua rotina pra que você faça essa divisão e não traga pra casa as questões do trabalho. Ah, Yuri, mas eu já tô em casa, eu faço home office. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Tô falando pra casa, pra ambiente familiar. Tem que haver essa separação. A organização, ela deve ser constante. Ela faz parte dos seus processos. De forma que esta talvez seja uma das chaves pra que você alcance o que você tanto deseja. Então, dê a importância que isso merece. Pare um tempo pra você se organizar e realmente dá a importância que a organização merece para ajustar aí a relação que você tem. E isso evita até o efeito Zeca Tagodinho, né? Aquele efeito deixa a vida me levar. Ou seja, enxugando o gelo. Ou você se organiza ou vai ficar sempre respondendo a qualquer estímulo que cruze o seu caminho. Então, a organização é fundamental pra que você não hoje imagine, não, beleza, hoje é domingo, então eu vou trabalhar aqui até meio-dia e depois eu tô livre, vamos supor. E aí no domingo que vem, as coisas se invertem e voltam a uma rotina anterior, que era uma rotina tóxica, onde você não tinha tempo pra fazer mais nada a não ser trabalhar. Eu falo pra vocês que muitos de vocês que trabalham realmente aquele tempo ali e depois que fecha o ponto, que sai da empresa, não se preocupa mais. Se esse for o seu caso, tudo bem. O que eu tô dizendo aqui é com relação a você entender a importância disso. Isso. Isso.